. . Está aí a partida, vale a sua torcida, são 100 metros, 4 voltas pela piscina. Começa bem aqui embaixo na raia do número 8, exatamente a Haley Black, que era a reserva e entrou de repente na prova aí. A brasileira está ali abaixo, bem abaixo das amarelas. Saiu todo mundo praticamente junto neste primeiro 25 metros. De toquinha azul a brasileira ali, dá para você ver bem no detalhe. E ela vem bem para a virada, hein? Vem bem nessa primeira virada, vira na frente a Dayane Wang na China em segundo e a Dália dos Estados Unidos em terceiro. 25,96 o melhor tempo da vida nos 50 borboletas, aí a Dayane. Ela vai brigando lá no alto, já começa a aparecer também a Kelsey Dália dos Estados Unidos, que vira na frente. A brasileira está brigando por medalha, está brigando em segundo e terceiro, vem para brigar a Dayane na frente ainda, a Dália. Elas vão chegar aqui no final, a Dayane vai levar a medalha de ouro, a Dayane está bem, a Dayane está bem, vai entrar na briga por medalha. Atenção, a chegada da Dayane primeiro, medalha de bronze para a Dayane. Medalha de bronze para a Dayane. Kendall Stewart dos Estados Unidos fica com a prata. A Kelsey Dália levou o ouro, mais uma dobradinha americana, e o Brasil vai para o pódio mais uma vez, Dayane Dias. Conseguiu fazer uma primeira parte espetacular da prova, liderando os primeiros 50. No final sustentou a briga pelas medalhas, Dayane Dias leva o bronze. E está aí a primeira menina individualmente a levar medalha, coach. Que prova, que prova. E é a primeira medalha do Brasil na natação feminina, em campeonatos mundiais de piscina curta, em provas olímpicas. Tem muita expressão, é muita expressão. Aí a baixinha, Dayane Dias capixaba, atleta do Flamengo, treinada pelo Alan Vitória. E foi com tudo, acreditou na prova, 25-96. E eu tinha falado ontem, ela tem dificuldade quando ela acelera. Ela não consegue nadar os 50 borboletas, que ela acaba patinando no 100 borboletas, nadando mais controlado, quebrou a barreira do 26, passou na frente e a medalha de bronze. Que medalha muito expressiva, muito expressiva. Parabéns, Dayane. Está aí, portanto, a sexta medalha do Brasil neste campeonato mundial. Mais uma de bronze, a quarta de bronze. A primeira individual feminina, Dayane Dias. Fica com a medalha de bronze. Você está vendo aí o time americano na piscina de aquecimento, olhando na televisão, olhando no monitor a chegada da prova e comemorando mais uma dobradinha americana, Dalia Stewart e Dayane Dias em terceiro lugar. Fala, Gil! Dayane estava tentando segurar as lágrimas aqui. Quer que tibilisque aí para acreditar? Nossa, que sonho! Não acreditei! Não! Nossa, estou muito feliz! Três vezes nadando para o melhor. Só tenho a agradecer, só gratidão, gente. Pelo amor de Deus! Bom, você fez os 50 o melhor tempo da sua vida. Foi para a medalha nos 100 e é a primeira medalha feminina no mundial, assim, numa prova olímpica, muito representativo. Gente, eu estou sonhando! Nossa! Passa muita coisa na cabeça. O resultado de muito treino, muito sol. Nossa, eu tenho gratidão. É o meu técnico, minha família, todo mundo. Bom, agora as mulheres romperam essa barreira, vão torcer PTN também? Ah, com certeza! Agora vai vir, ó! Tem várias provas aí no Brasil. E vai uma atrás do outro e vamos embora! Parabéns, Dayane. Obrigada! Valeu, valeu, Milton! Tchau, tchau!